Vimos para as Ilhas Shetland. A razão é que há 23 mil pessoas aqui e nem um único Adventista. Queremos alcançá-los com o Evangelho para estarem prontos para a volta de Jesus. As Ilhas Shetland fazem parte da Escócia e são uma região importante do norte do Reino Unido. Anthony Kent, secretário ministerial associado da Conferência Geral, reuniu uma equipe de pastores da Escócia e do Reino Unido para pedalarem por uma semana pelas ilhas e falarem sobre Jesus. Depois de uma viagem de balsa, a equipe se preparou para alcançar os não alcançados. Até onde sabemos, não há membros Adventistas nas Ilhas Shetland. E como faríamos contato com as pessoas? O que Paulo e seus auxiliares fariam se estivessem fazendo uma viagem missionária e desembarcassem nas Ilhas Shetland? Se fosse hoje, talvez o apóstolo Paulo também tivesse usado uma bicicleta para compartilhar Jesus. A equipe de pastores decidiu percorrer todas as ruas e conversar com todos. E assim como Paulo, também enfrentaram dificuldades. Está frio, mas isso ainda é muito divertido e os corações das pessoas estão abertos. Louvemos a Deus por isso. Anthony ainda liderou uma viagem ministerial de bike de Washington DC a St. Louis, além de outros trajetos na Austrália. É uma maneira maravilhosa de criar conversas curtas, mas significativas. É uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. Então, funcionou no passado e pensamos em tentar nas Ilhas Shetland. Um homem chamado Philip Rickey se mudou da Escócia para a Austrália no final do século XIX. Ele andou de bicicleta por milhares de quilômetros no país, falando de Jesus para muitas pessoas. Acontece que uma dessas pessoas era o tataravô de Anthony Kent. Philip Rickey foi até ele de bicicleta e compartilhou o grande conflito. Isso transformou completamente sua vida. Agora, em nossa família, há sete gerações de Adventistas como resultado do maravilhoso ministério de Philip Rickey. Nosso sonho era seguir o exemplo de Philip Rickey e levar as pessoas desta região de volta a Cristo. Seguindo o legado de Philip Rickey, a equipe aceitou o chamado de Jesus para ir até os confins da Terra. Fomos do extremo sul das Ilhas Shetland até Sambra, ao norte, praticamente de uma ponta a outra. Não ficamos apenas nas estradas principais, passamos por outras ruas secundárias e visitamos casas, conversamos com as pessoas e conversamos sobre o dia a dia delas. Fomos até onde as pessoas estavam disponíveis e tivemos conversas maravilhosas com elas. Embora não seja assim que normalmente testemunham, eles perceberam o valor desse método. Temos aqui um grupo de pastores. Eles não são ciclistas, mas estão dispostos a ir até os confins da Terra, mesmo que isso signifique andar de bicicleta em condições de chuva, frio e vento, se isso puder levar uma pessoa a Jesus. Meu sonho é que as pessoas olhem para lugares não visitados, lugares onde não temos membros e façam o que puderem para alcançá-los. Ore por ministérios como o I Will Go Bike Ride e outros métodos únicos de ministério ao redor do mundo. E obrigado pelo seu apoio à missão.